Hoje eu acordei com a vontade de mandar um texto do tamanho do mundo Mas eu não mandei, escrevi, apaguei, escrevi, apaguei Eu nem sei quantas vezes o meu dedo foi enviar e eu desviei Se eu mando o que eu penso a gente nem volta, aí a foto dela some na hora E se eu conheço bem aquela rancorosa, vai ter copo, vai ter foto com legenda, vida nova E toda vez que eu vou pra deixar ela, eu deixo quieto É que às vezes dá vontade de dar e te mandar pra longe, eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar ela, eu deixo quieto É que às vezes dá vontade de dar e te mandar pra longe, eu chego mais perto Eu não sei o que ela fez comigo, sou um cobrado e assumido Eu erro de te perder, os meus argumentos começam pedidos Aí que eu disse que eu envio Se eu mando o que eu penso a gente nem volta, aí a foto dela some na hora E se eu conheço bem aquela rancorosa, vai ter copo, vai ter foto com legenda, vida nova E toda vez que eu vou pra deixar ela, eu deixo quieto É que às vezes dá vontade de dar e te mandar pra longe, eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar ela, eu deixo quieto É que às vezes dá vontade de dar e te mandar pra longe, eu chego mais perto Eu não sei o que ela fez comigo, sou um cobrado e assumido Eu erro de te perder, os meus argumentos começam pedidos Aí que eu disse que eu envio Eu não sei o que ela fez comigo, sou um cobrado e assumido Eu não sei o que ela fez comigo, sou um cobrado e assumido Eu não sei o que ela fez comigo, sou um cobrado e assumido Eu não sei o que ela fez comigo, sou um cobrado e assumido Eu não sei o que ela fez comigo, sou um cobrado e assumido Eu não sei o que ela fez comigo, sou um cobrado e assumido Eu não sei o que ela fez comigo, sou um cobrado e assumido Eu não sei o que ela fez comigo, sou um cobrado e assumido